António Jorge, Clube Automóvel de Amarante, tomou a decisão de retirar a prova do Campeonato de Portugal de Rallys em devido tempo, devido aos motivos que todos nós conhecemos, e agora voltou ao calendário aqui com um breve aviso e com muito menos tempo para preparar. Fala-nos um pouco dessas opções que foram tomadas e de como é estar agora aqui com este rally quase no final. Como é que vês isso da perspectiva do Presidente do Clube Automóvel de Amarante? Bom, dizer que a retirada do Campeonato, do calendário, não é uma decisão do Clube Automóvel de Amarante, é uma decisão partilhada entre a Federação, o Clube, os municípios e o nosso patrocinador M. Coutinho, o Grupo M. Coutinho, e os municípios de Amarante, de Baião e Mar Canaveses, e portanto é uma decisão consertada, articulada, consertada, ok? Portanto, num dado momento foi entendido que era melhor para os Rallys não acontecer o Rally Terras da Bobreira, e todos, mas todos, estivemos de acordo com essa decisão. Desde o dia 23 de Agosto, após um contacto do Sr. Presidente, por causa da anulação do Rally dos Açores, no dia 28 reunimos aqui em Mar Canaveses com os três municípios, o Clube com os três municípios, e foi decidido reativar, digamos, o Rally. Portanto, dia 28, na sexta-feira, no fim de semana, que antecedeu o Rally de Alto Tâmica, e que foi anunciado que, de facto, o Rally voltava ao calendário. E, a partir daí, pois muito trabalho já estava feito, e portanto, de qualquer das formas, tivemos para este Rally alguns constrangimentos que têm a ver com a estrutura humana que normalmente está envolvida no nosso clube, por causa desta pandemia do Covid. Portanto, estamos um bocadinho mais desfalcados, é certo, em algum ponto ou outro, em termos de pessoas, mas está de pé um Rally que acho que dignifica muito, e muito, o Campeonato de Portugal de Rally. Tu há pouco dizias que preferias estar sempre do lado da solução e não dos problemas, mas, em termos logísticos, ter que parar toda esta máquina e ter que reativar com muito menos tempo para trabalhar foi um desafio. É sempre um desafio, mas eu, de facto, sou uma pessoa que gosta de estar sempre do lado da solução. Eu sou uma pessoa normal e gosto de estar com as pessoas que, em conjunto, mesmo até na minha vida, do dia a dia, eu gosto de tomar decisões articuladas e pensadas com outras pessoas. Portanto, até pode haver alguém que estamos ainda de desacordo, no fim, no fim, quem decide sou eu. Mas aqui temos que, obviamente, articular com os municípios e com o nosso parceiro principal, e nós sempre estivemos do lado da solução e continuamos a estar e estaremos sempre do lado da solução. Nunca seremos para a Federação, enfim, um fardo.